Olá pessoal, bom dia para todo mundo. A gente já começou a transmissão no YouTube, pelo menos eu acho que a gente já começou. Eu sou meio novo aqui no StreamYard. Alguém pode me informar se estão conseguindo me ouvir bem, por favor. E daqui a pouco eu já vou colocar a minha câmera, tá? Tá, entendi que vocês estão me ouvindo, né? Tá bom, tá ótimo, obrigado pelo retorno, Tamara. Então eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o link do Google Forms para lista de presença. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Pronto. E agora eu vou começar a compartilhar aqui. Olá, bom dia para todo mundo. A gente teve uma quantidade imensa de pessoas inscritas, mais de 400 participantes. Eu fiquei bastante assustado quando eu vi esse número, mas por outro lado também fiquei bastante alegre, né? Contente de saber que tinha tanta gente interessada, tá? Eu tenho uma pessoa que está me ajudando aqui, que está assistindo o curso, que é a Larissa, e eu estou aqui com ela no outro canal, num outro canal. Então, Larissa, só me sinaliza, por favor, se você consegue me ver e se vocês conseguem me ouvir bem, tá bom? Pronto. Eu vou trocar aqui agora, então, para a minha apresentação, para a gente poder começar. Ótimo. Então, o que eu vou fazer é apresentar os slides, de vez em quando eu troco para vocês verem o meu post, a câmera, e aí eu vou tentar fazer a apresentação ficar dinâmica desse jeito, tá bom? Então, sem mais delongas, bom dia para todo mundo, peço desculpas por a gente ter começado com um pouco de atraso. Eu queria agradecer também ao professor João Almeida, que também é do CBD, da UENF, que me ajudou demais, cedendo esse canal dele de bioética, para a gente poder fazer essa transmissão pelo canal dele. Então, João, muito obrigado aí pela ajuda, tá? Bom, então, todos vocês e todas vocês estão inscritas ou no Conflict ou no ConPG, e achei muito interessante esse tema em homenagem ao Darcy Ribeiro, que é o fundador da UENF, né? Foi uma das cabeças pensantes que foram essenciais para que a UENF nascesse. E não por um acaso, eu acho que o tema de hoje, além de, o tema desse Conflict, do ConPG, além de homenagear ao Darcy Ribeiro, né, é de uma frase atribuída para ele, que é esse de todo, temos todo o mundo a refazer, né? E isso para mim foi bastante inspirador, porque eu acho que o tema que eu quero abordar com vocês, no final das contas, a gente vai acabar se juntando, a gente vai acabar sinalizando algumas coisas, que são tópicos importantes também para o Darcy Ribeiro, né? Então, o título do minicurso, ele tem a ver com uma questão do olhar, né? Eu vou mostrar para vocês como é que a natureza, entre aspas, enxerga ou lida com questões de forma e função. Eu vou mostrar para vocês como é que a nossa cultura humana lida com a questão de forma e função, mas uma coisa que eu quero trazer para vocês é que vocês façam uma reflexão de como que vocês trabalham o olhar de vocês, tá? A gente vai tratar isso especialmente na segunda parte, mas eu queria iniciar fazendo uma menção a própria UENF, ao próprio Darcy Ribeiro e a própria fundação da UENF, tá? Então, muitos de vocês são alunos da UENF, eu sei que muitos de vocês não são alunos da UENF, mas eu espero que vocês já tenham tido a oportunidade de entrar na UENF. E quando a gente entra pelo portão principal, é isso que a gente vê, né? Aqui está o P5, onde eu trabalho, aqui está o CBB, o P4, aqui está o centro de convenções e uma das coisas que a gente consegue ver logo que a gente entra na UENF é essa estrutura aqui de concreto, é uma estrutura grande de concreto, né? A gente pode chegar um pouco mais perto, né? A gente pode se perguntar o que é isso, a gente pode chegar um pouco mais perto e a impressão que eu tenho é de que isso daqui é uma escultura que lembra um pouco a flecha ou a lança de um índio, né? Menção aos índios goitacazes que viviam na região de Campos. O campus da Universidade UENF foi criado, foi pensado pelo Oscar Niemeyer, então ele era um arquiteto muito famoso e que trabalhava muito com concreto, né? E ele tem esculturas muito famosas em muitos lugares. Então, isso está na entrada da UENF, né? Muitos dos alunos da UENF passam na frente dessa escultura o tempo inteiro. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês é o seguinte, quem já parou para reparar, e eu já fiz essa pergunta, né? Em momentos de interação com alunos, perguntando assim, quem é que já parou para reparar que tem uma coisa escrita nesse monumento, nessa escultura, né? Que é isso daqui. O que está escrito aqui? Vocês que todos os dias passaram para entrar na UENF, vocês já pararam para ler o que está escrito na entrada da UENF, né? É isso que está escrito. Isso aqui foi uma foto aqui que eu fiz, né? Então, o governador Leonel Brizola fez erguer esta Universidade Estadual do Norte Fluminense, que na época não tinha no nome, né? O Darcy Ribeiro, para que no Brasil floresça uma civilização mais bela, uma sociedade mais livre e mais justa, onde viva um povo mais feliz. Então, isso é um pouco o mote da vontade do Leonel Brizola, enquanto governador, e do Darcy Ribeiro, enquanto idealizador, para a criação da UENF, né? Então, para aqueles que já foram na UENF e nunca leram esse escrito, que eu acho que é absolutamente fundamental para a gente entender um pouco o que é a missão, o que é a função da UENF, fica aí a dica. Prestem atenção, tentem sempre aprimorar o olhar de vocês, repararem detalhes e características de coisas que muitas vezes passam desapercebidos. E é isso um pouco que eu vou trabalhar com vocês, especialmente na segunda parte, tá? Eu só quero chamar a atenção aqui de uma coisa, que depois a gente pode conversar um pouco mais no chat, né? Vocês podem ir colocando perguntas no chat do YouTube, e aí a Larissa vai me ajudar e vai me transferir aqui as perguntas, ou então depois eu mesmo posso olhar pelo StreamYard as perguntas, tá? Aqui está sendo colocado que a gente... A vontade da existência da UENF é para que no Brasil floresce uma civilização mais bela. E esse é um tema importante para a gente hoje, que é o tema da beleza. A gente vai falar desse tema na segunda parte, tá? E eu queria entender que beleza, nesse contexto daqui, ele está sendo colocado de uma forma filosófica, de uma forma platônica, né? Pensando em Platão, que era um filósofo grego, onde a beleza, ela tem uma função diferente da beleza como a gente lida no dia a dia, tá? Então a beleza que está sendo colocada aqui é de uma forma diferente, eu não vou entrar em mais detalhes, mas se vocês quiserem depois, a gente pode conversar sobre a beleza platônica. E quando eu for falar de beleza na segunda parte do seminário, vai ser uma beleza da forma corriqueira que a gente entende ela, tá? Que são dois temas diferentes, apesar de terem o mesmo nome, são conceitos diferentes, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu mudei um pouquinho o título do minicurso, porque eu acho que esse título que eu coloco aqui, ele é um pouco mais provocativo, mas eu acho que ele é um pouco mais preciso, tá? Então o título que eu coloco agora é a relação entre forma e função nos seres vivos, os acertos da natureza e os equívocos do olhar humano, tá? Então, começando pelas definições, o que eu quero dizer como forma? Defino aqui no sentido mais amplo, é sobre o formato e o aspecto das coisas ou dos corpos. E função é a utilidade, ou com muitas aspas, o para que serve das coisas e das estruturas, tá? Bom, natureza é o mundo que cerca a gente, ele vai ser o foco do estudo da biologia, né? Então eu estou falando aqui do mundo dos seres vivos, tá? A biologia, ela vai estudar os seres vivos e pode ser subdividida em diversas áreas, como embriologia, entomologia, ecologia, evolução, zoologia, genética, bioquímica, imunologia, fisiologia, vários campos de estudo. E o que eu chamo aqui de olhar humano é como os seres da nossa espécie, ou seja, com a nossa cultura, enxergam e interpretam o mundo ao nosso redor, tá bom? Essa oficina, então, esse minicurso, ele vai ter alguns objetivos. Despertar a nossa consciência para alguns processos culturais, desconstruir conceitos culturais equivocados, instrumentalizar ouvintes, vocês, para atuarem como agentes de transformação, tá? E aí, esse minicurso é separado em duas partes. A primeira parte, eu vou dar exemplos das relações estreitas entre forma e função na natureza. E na segunda parte, eu vou falar de exemplos e de questões relacionadas de como nós, seres humanos, lidamos com forma e função e a gente lida com essas questões de maneira equivocada, tá? Isso é um ponto importante para o minicurso, isso é uma provocação importante que eu faço e quando a gente chegar lá, vocês vão entender o que eu quero dizer com equívoco, né? Feitos por nós, humanos, tá? Bom, vamos começar essa história do começo. Como é que os animais são formados? Aqui, então, tem uma imagem mostrando um ovócito, que é um material que vem da mãe, um espermatozoide, que é um material genético que vem do pai. Quando o espermatozoide entra dentro do ovócito, acontece o processo de fecundação e aí a gente tem a formação de um zigoto, de uma célula que vai começar a se dividir e vai dar origem a um novo organismo, tá? Então, aqui, numa situação hipotética, eu tenho aqui um zigoto, que é uma célula diploide, né? Ela se divide em duas células, se divide em quatro células, oito, vira uma mórula, vira um blastocisto. E esse processo inicial, ele vai ser muito diferente, independente do animal que eu estou trabalhando, que eu estou olhando, tá? E aí a gente faz essa pergunta que está aqui em cima, que animal é esse? É uma mosca? É um uriço do mar? É um peixe? É um marrom? É um ser humano? Não dá para saber. Então, a forma do ser vivo, quando ele inicia a sua vida, quando o zigoto é formado, a gente não consegue ter ideia da forma final que esse organismo vai ter, tá? Então, eu vou pegar um exemplo de um organismo se desenvolvendo, a gente vai ver um vídeo disso acontecendo rapidinho, e aí, no começo, a gente não vai conseguir ter ideia de que animal é, e com o passar do tempo, a gente vai começar a ter uma ideia melhor, tá bom? Que é isso daqui. A gente não consegue saber que animal é esse, esse animal agora está no estágio de duas células, a gente vai ver esse vídeo em poucos segundos, que vão significar 26 horas de embriogênese desse animal, então a gente vai ver a célula se dividir em dois, dois já está, né? quatro, oito, dezesseis, a gente vai ver várias coisas acontecendo que estão aqui. Muitas divisões celulares, tá? Há um processo de diferenciação celular, há um processo de migração celular, há um processo de definição e compromisso das células, a gente vê, então, o processo de gastrolação aqui acontecendo, aqui vai ser a futura cabeça, aqui vai ser a futura cauda, eles saem da casca, e a gente tem aqui, então, essa formazinha, né, que ainda está um pouco indefinida, tá? Como eu falei para vocês, é 26 horas, então, mais ou menos, esse estágio, e aqui vão passando diferentes horas, até que com 80 horas, no estágio entendido como 42, a gente consegue ver aqui que tem um organismo, né, que vamos chutar aqui, que pode ser um organismo aquático, vamos seguir o desenvolvimento desse organismo, tá? Agora a gente está vendo esse organismo de cima, a gente estava vendo ele de lado, agora a gente está vendo ele de cima, crescendo, olha só, isso aqui é um girino, ele passa por um processo de metamorfose, ele altera o corpo dele, perde o rabo e vira uma rã, tá? Então, aquelas duas células que não tinham forma nenhuma, agora tem a forma da rã, que é uma forma conhecida de rã, né? Agora a gente também pode ver a embriogênese humana, então, aqui no início da embriogênese humana, até cerca de 41 dias, a gente olha essa estrutura, a gente pode dizer, ah, isso é um mamífero, mas não tem como a gente saber se é um mamífero, se é um morcego, se é um porco, se é um camundongo, se é um humano. Inclusive, mais pra frente a gente vai ver a imagem de um embriogo de um morcego, não vai ser muito diferente do que a gente está vendo aqui com 41 dias, tá? Mas, com o passar da embriogênese, a gente consegue ver que o feto se forma e você consegue ver, ah, não, é uma embriogênese humana, tá? E depois que os seres humanos nascem, a gente continua se desenvolvendo, a gente continua crescendo, mas diferente de insetos e da rã, a gente não passa por uma metamorfose. Então, de forma geral, o nosso corpo, ele não vai se alterar. Alguns aspectos, sim, a gente, claro, cresce, a relação cabeça-corpo muda, né, a proporção, a gente ganha características na puberdade, que são as características sexuais secundárias, mas, de maneira geral, o nosso corpo não muda muito, né, e aí a gente consegue ver que o desenvolvimento desse corpo passando, né, pela infância, chegando na juventude, na maturidade, até que há um processo de envelhecimento, tudo isso são processos naturais que qualquer servilvo passa, tá? E aí, a gente poderia se fazer uma pergunta, né, ou então alguém na história talvez já tenha feito uma pergunta parecida, que é, como que embriões tão parecidos no começo de suas embriogêneas, podem dar origem a organismos tão complexos e diferentes? Então, aqui tem a foto de um embrião de uma rã com quatro células, de um homem com quatro células, as células, elas são, né, os embriões, eles são um pouquinho diferentes, mas eles não são tão diferentes entre si, e a forma final é muito diferente, né, do homem e da rã. Então, isso é uma pergunta que a biologia quis entender, né, como é que os embriões têm um programa, têm uma receita de bolo que faz com que você consiga definir a estrutura correta do organismo, tá, essa é uma pergunta que eu coloco no ar, daqui a pouco a gente vai, a gente vai resolver essa pergunta, tá, e essa pergunta também ela vale para qualquer outro animal, pode ser para um tipo de cavalo, para um nitorrinco, para uma baleia, para um inseto como um mosquito, para um pombo, todos eles vão ter essa mesma pergunta, né, como é que a forma dos seus corpos é definida ao longo do seu processo de desenvolvimento. Essa mesma pergunta ela também pode ser feita olhando, por exemplo, para dentro do nosso corpo e perguntando como é que os diversos órgãos e os diversos tecidos do nosso corpo são formados. Então, aqui a gente tem um exemplo de alguns tecidos e órgãos, eles têm formas diferentes, eles têm metabolismo diferentes, eles têm funções diferentes, né, aqui associando um pouco forma e função, né, como é que se dá a formação, como é que é a receita para um fígado ser um fígado, para um cérebro ser um cérebro, né, a gente sabe a resposta disso, são os processos genéticos, eles vão definir a padronização correta da forma dos organismos e dos tecidos e dos órgãos dentro dos organismos, tá, o que é um gene, né, a gente sabe o que é, mas eu vou definir aqui, é uma região do DNA que consiste em uma unidade hereditária, os genes são responsáveis pelas nossas características físicas, uma unidade hereditária, então, é uma característica física, biológica, que vai ser passada para a gente de geração em geração, tá, por isso que o filho de humano vai parecer com humano, né, porque a gente tem as características hereditárias da espécie humana sendo passadas de geração em geração, tá, e é importante a gente fazer essa noção aqui do que é um gene, porque na segunda parte do seminário eu vou falar de um outro conceito chamado de meme, tá, e o meme, ele é um conceito análogo ao gene, tá, mas eu vou falar meme para vocês, não como essa coisa que viralizou, uma foto, uma imagem, um TikTok, não, eu vou usar o termo original de meme, porque o termo original de meme vai ser muito importante para a segunda parte da nossa apresentação, tudo bem? E aí, como eu falei que os genes definem o nosso corpo, a gente também pode ter alterações, mutações genéticas que podem justamente alterar a padronização do nosso corpo, então a gente tem cinco dedos no dedo, isso é normal, mas tem gente que tem seis dedos, que são dedos funcionais, isso é por conta de uma mutação genética, assim como tem pessoas que tem três dedos e os três dedos são funcionais, por conta também de uma mutação genética, tá, a gente também pode ter alterações genéticas que vão fazer processos não tão perfeitos, né, como esses dedos aqui funcionais seis e três, mas alguma coisa que fica no meio do caminho e que não é tão funcional e que é um pouco disforme, né, como a gente pode ver que três dedos fundidos, dois dedos fundidos, né, então essas pessoas, elas têm braços, perdão, mãos e pés que eles não são tão bem formados também por conta de alterações genéticas, tá, a gente também pode ter alterações de tamanho, então isso aqui é uma jovem, na época acho que ela tinha 15 ou 16 anos, no Nordeste, ela tem uma alteração que ela tem um gigantismo no corpo todo, ela tem dois metros e sete e ela que nem está com o tamanho máximo do corpo dela, tá, então é o caso de que o corpo inteiro dela cresce, mas a gente tem outras situações chamadas de alterações de gigantismo local, então você tem uma pessoa que tem um corpo mais ou menos normal, mas só o dedão dessa pessoa cresce pra caramba, então ela tem uma alteração onde ela tem um gigantismo pontual e isso é por conta de uma alteração genética, tá, então os genes, eles vão ser importantes para definir a formação do corpo dos animais, e agora a gente vai ver a importância da forma para a função das estruturas dos corpos dos animais e a gente vai ter alguns exemplos como mimetismo, alimentação e deslocamento, tá, e tudo isso, claro, no fundo a gente vai ter alterações genéticas que vão ter essa alteração na forma dos organismos, tá, então, eu vou dar exemplos na biologia de organismos onde existe uma importância da forma do organismo na função do organismo, e vão ser seis exemplos, coloração em mariposas, mimetismo em borboletas, coloração em ovos de mosquitos, ausência de membros em cobras, diferenças em bicos de pássaros de espécies próximas e asas de morcego, tá, então, o primeiro exemplo que a gente está vendo aqui são de larvas de uma mariposa chamada manduca quinquemaculata, e o mimetismo, e a alteração que a gente tem aqui da coloração do corpo da mariposa é em relação à camuflagem e regulação térmica, tá, então, apesar das cores serem muito diferentes, a gente está falando da mesma espécie de mariposa, e essa larva, ela está em um estágio tardio, então, ela vai ser uma larva de estágio de larva 3 ou de larva 4, tá, e essa larva, ela passou por um estágio de vida que ela era uma larva menorzinha, larva de estágio 1 ou 2, então, o que que acontece? Quando a larva é pequenininha e ela se desenvolve a 20 graus, o que que essa larva ela entende? Ela entende, né, entende entre aspas, que ela está se desenvolvendo no inverno, porque 20 graus é frio, então, quando ela passar de estágio e ela crescer como larva, ela vai se transformar numa larva melanizada, numa larva com uma pele mais escura, por quê? Porque essa larva com a pele mais escura permite que ela absorva melhor a luz do sol para ela poder se esquentar, que é uma coisa importante no inverno, tá? Agora, se eu tenho essa mesma larva pequenininha, ela está se desenvolvendo a 28 graus, ela entende que ela está no verão, e aí, o que que acontece? Ela não precisa ter uma cor escura para absorver a luz do sol, para ela se esquentar, porque no verão já tem bastante calor, já é bastante quente, e no verão você tem uma vegetação muito viçosa, a vegetação ela está muito viva, você tem muito verde, e claro, você tem muitos predadores, muitos pássaros e outros animais que vão querer comer essa larva, tá? Então, ela ser verde no verão significa que ela pode se camuflar melhor, então, ela ser verde no verão cumpre uma função que é diferente dela ser marrom no inverno que vai cumprir outra função, tá? Então, esse é o caso onde a cor da larva está bem adaptada para regulagem térmica nesse caso e para camuflagem nesse caso, tá bom? e claro, isso é um processo que tem um fundo genético que vai estar relacionado com processos fisiológicos, com processos endócrinos, de hormônios, né? Que aqui não cabe a gente entrar nesses detalhes, tá bom? Um outro exemplo que a gente pode dar é de mimetismo batesiano, né? Bates, que foi um pesquisador inglês, que descobriu, estudou muito a Amazônia brasileira, fundamental para diversos estudos sobre evolução e sobre diversos processos ecológicos, e ele descreveu isso primeiro na Amazônia brasileira, né? E isso foi conhecido como mimetismo batesiano. Então, o que é o mimetismo batesiano? Existem duas espécies aqui, que eu chamo de espécie A e de espécie B, elas vivem em lugares diferentes, tá? A vive num lugar, A B vive num outro lugar. Mas o que que acontece? Ambas, elas produzem uma substância de gosto ruim, tá? E aí os pássaros, eles aprendem a não comer essas borboletas. Então, tem um pássaro que vive na região A, tá? Ele vai lá e come uma vez essa borboleta, o gosto é horrível, ele cospe a borboleta, e aí ele aprende a não comer mais borboletas dessa cor, porque ele sabe que vai ter um gosto ruim. A mesma coisa vai se passar com um pássaro, por exemplo, que está vivendo aqui no local B, ok? Tudo bem. Aí o que que acontece? existem outras duas espécies, que agora eu estou chamando aqui de 1 e de 2, aonde elas vivem no mesmo local da espécie A. Então, a espécie 1 vive no mesmo local da espécie A, e a espécie 2 vive no mesmo local da espécie B, tá? Se você parar para olhar com detalhe, você vai ver que são espécies diferentes, o tamanho é diferente, a estrutura aqui da asa é um pouco diferente, tá? Mas olhando assim, meio de relance, imagina que isso é uma borboleta que está voando no meio, né, das folhas, e aí você tem um pássaro que está voando lá a 10, 20 metros de altura, de distância, não consegue diferenciar muito bem um de A, nem dois de B, tá bom? E aí o que que acontece? Essas espécies 1 e 2, elas não produzem substância de gosto ruim, só que como elas se parecem com as outras espécies aqui da esquerda, os pássaros, elas também aprendem a não comerem elas. Então, olha só, que vantagem, né? A espécie A, ela desenvolve um gosto ruim, então isso tem um custo para ela, ela tem que gastar parte do metabolismo dela para produzir uma substância de gosto ruim, tá? Para ela ter uma vantagem para sobreviver. A espécie 1, ela não produz a substância de gosto ruim, mas com o passar de milhões de anos, acabou sendo favorável para ela se parecer com a espécie, ter o aspecto das asas, da espécie, das asas da espécie A, tá? E aí, apesar dela não desenvolver um gosto ruim, ter uma substância de gosto ruim, ela pega uma carona na proteção da espécie A e ela também acaba sobrevivendo mais, porque os pássaros também não vão comer ela. Então, isso que é chamado de mimetismo bateseando ao lado de uma espécie que não tem gosto ruim, ela passa a se parecer com uma espécie de gosto ruim, tanto na situação da espécie 1 com a espécie A, quanto na situação de baixo, a espécie 2. Ela também não tem gosto ruim e ela pega uma carona, digamos assim, na propriedade da espécie B de ter um gosto ruim. Então, vejam só como aqui a forma da borboleta 1 e 2 de se parecerem com uma coisa desagradável para o pássaro tem uma função muito importante que é garantir a sobrevivência dessas espécies. Então, a gente vê aqui mais uma vez que formam função tão atrelados na biologia. Vamos para um terceiro exemplo, que é a cor dos ovos de mosquitos e a relação disso com a proteção contra a perda de água. Então, isso aqui é uma casca de um ovo de Aedes aegypti e sabe-se da literatura que esse ovo ele consegue resistir muitos meses no seco. Essa casca ela é muito escura porque ela produz muita melanina. A mesma melanina que tem na nossa pele. Então, a gente tem pessoas, seres humanos que tem peles mais escuras e tem peles mais claras por conta da quantidade de melanina que a gente tem no nosso organismo. E os insetos e outros organismos não só insetos mas também produzem melanina. Então, os mosquitos e a casca dos ovos de mosquitos tem melanina e podem ter quantidades diferentes de melanina que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, então existe uma outra espécie de um anofilino que transmite malária e essa espécie o ovo dessa espécie só resiste um dia no seco. E existe uma outra espécie que é o Culex quinquefaciato que é o pernilongo que enche o nosso sapo quando a gente quer dormir de noite. É que o ovo dessa espécie só resiste cinco horas no seco. Então, a gente vê que quanto mais escura a casca mais o ovo resiste no seco. Tá? E isso pode inclusive ser quantificado e a gente consegue ver que há uma diferença significativa na cor da casca. Tá bom? O que acontece é que foram feitos experimentos que mostraram que de fato você ter mais melanina no ovo protege o ovo contra a perda de água. Ou seja, foi feito um experimento onde, por uma mutação genética, né, falando dos genes de novo, retirou-se a melanina da casca do ovo de um mosquito e viu que ele resistia menos no seco. Tá? Então, quanto mais escuro o ovo, ou seja, quanto mais melanina ele tem, mais protegido ele está contra a perda de água. Então, olhem só vocês como esse resultado é interessante. Ele mostra que há para os ovos de insetos ou os ovos de mosquitos uma função para a melanina. Quanto mais melanina tem, mais esse ovo está protegido contra a perda de água. Então, a gente vê de novo uma relação entre a forma do ovo, no caso falando da cor do ovo, e a função que é haver uma proteção contra a perda de água. Tá bom? Trocando aqui agora, vamos parar de falar de inseto, vamos falar agora de vertebrado. Estou colocando aqui duas espécies de serpentes, cobras. Em passado distantes, elas tiveram membros, que seriam o que a gente chama de pernas e braços. E com a evolução desse grupo, eles foram perdendo esses membros porque eles não eram mais interessantes para as serpentes. Muito pelo contrário, elas ficaram extremamente bem adaptadas a não ter esses membros. Então, ter membros seria uma desvantagem para uma serpente. Elas vivem em ambientes, elas comem coisas e elas andam, rastejam por locais que é vantajoso você não ter membros. Então, hoje em dia, elas estão muito bem adaptadas para rastejar. Tudo bem? Então, mais uma vez, a forma tem a ver com a função aqui desse organismo. Mas aí, o que acontece? Isso aqui é uma imagem que eu peguei de uma reportagem de um jornal de um cãozinho que nasceu entre aspas serpentizado. Por quê? Porque ele teve uma alteração na embriogênese dele onde ele não nasceu com os membros superiores. E esse cãozinho, como ele nasceu assim, ele só conhece a vida desse jeito. Ele não conhece outra forma de ser. Ele não sabe que existem outros cães que têm os membros anteriores, os membros da frente. Então, ele vive muito bem, ele vive muito feliz. E uma das coisas que diz na reportagem é que ele aprendeu a andar ou a pular só com as perninhas de trás. Porque isso é uma outra coisa que acontece. Os nossos corpos são extremamente plásticos. Então, se você nasce com uma determinada alteração corporal, o seu corpo, o seu cérebro, os seus músculos, eles vão entender que aquela alteração corporal, ela é o normal seu. Então, esse cãozinho, ele vive feliz. Ele é um cão de estimação, então ele é doméstico, então ele vive na casa de alguém. Então, ele vive num ambiente onde ele não tem predadores, onde ele não tem que correr atrás de comida, onde ele tem uma vida extremamente facilitada. Então, nessa situação, ele consegue sobreviver bem sem uns membros da frente. Agora, se esse cãozinho nascesse na natureza, ele provavelmente não sobreviveria e provavelmente não deixaria descendentes que poderiam ter essa característica de não ter os membros, se fosse o caso. Então, o que eu quero dizer com isso? A ausência de membros que é boa para a serpente, ela é ruim para o cão. Então, mais uma vez, a forma e a função estão relacionadas, dependendo do habitat que você vive, dependendo de quais predadores você tem, dependendo de como você se locomove. Tá bom? Continuando, falando um pouco sobre outros vertebrados, agora falando de pássaros, a gente pode dar o exemplo de pássaros que possuem diferentes bicos para diferentes dietas, tá? Então, esses são pássaros de espécies diferentes, mas são espécies próximas. Esses tentilhões vivem nas Ilhas Galápagos, eles são conhecidos, eles foram apelidados no século XX como tentilhões de Darwin, tá? E eles possuem alimentações diferentes. Esse tentilhão, ele come sepentes tipo nozes. Então, a noz tem uma casca muito dura. Então, para o tentilhão conseguir quebrar essa noz, ele precisa ter um bico que não seja muito longo e ele precisa ter um bico muito espesso. Porque se ele tem um bico curto e espesso, ele vai ter muita força no bico para poder quebrar a noz, tá? Então, é o tipo de bico que ele tem, curto e espesso. Já esse tentilhão daqui, ele come frutas e as frutas, elas têm uma polpa, elas são carnudas. Então, ele não precisa ter um bico muito espesso. Então, ele tem um bico aqui curto que ele consegue, é favorável para ele conseguir comer a polpa das frutas. e esse tentilhão aqui, ele come insetos e aí ele está numa situação que é o oposto desse tentilhão daqui. Porque os insetos, eles são pequenininhos, eles se escondem no mato, no mato, na serra-pelheira, no chão, dentro de um galho de árvore. E aí, para esse tentilhão ter um bico fino e longo, né, que serve como uma pinça, pode ajudar ele a pegar os insetinhos que são muito pequenos ou que são muito ágeis. Então, é vantajoso para ele ter um bico fino e mais comprido, tá bom? Então, nesse caso daqui, mais uma vez, a gente vê que a forma dos bicos é uma forma que está adaptada à alimentação, né, é favorável para cada um desses tentilhões ter bicos dessas formas para poder se alimentar com a dieta que eles têm, ok? E a ideia, então, é de que no passado havia uma única população de uma única espécie de tentilhão que tinha uma forma única de bico que provavelmente seria uma forma onde esses tentilhões eles poderiam se alimentar de diferentes dietas. Alguns tentilhões poderiam, quer dizer, todos esses tentilhões poderiam comer algumas sementes, comer algumas frutas, comer alguns insetos, tá? E o que aconteceu é que essa população original de tentilhões ela foi migrando para as diferentes ilhas do complexo das ilhas de Galápagos, tá? Isso foi um processo que aconteceu por milhões de anos. Então, você tinha uma população aqui numa ilha, aí essa população migrou para essa ilha. Aí essa população também migrou para essa ilha. Depois, essa população daqui migrou para essa outra ilha. O que que acontece? Essas outras ilhas, elas tinham ofertas de dietas diferentes, tá? Então, essa população aqui que comia de tudo e que tinha alguns bicos, alguns indivíduos com bico um pouco mais espesso, outros indivíduos de um bico um pouco mais fino, todos eles migraram para cá, tá? Aí nessa ilha daqui, por exemplo, tinha muito, muita semente dura. Então, só sobreviveu aqueles que tinham um bico um pouco mais espesso. e aí com o passar das gerações, como só os de bico mais espesso sobreviveram, a próxima geração tinha muito mais centilhões de bico mais espesso. Só que dentro dessa segunda geração, tinha alguns que tinham o bico ainda um pouco mais espesso. E aí esses deixaram mais descendentes. E aí isso foi o processo que foi acontecendo com milhares de gerações, milhões de anos, até que você teve a definição aqui de uma espécie separada das outras espécies com um bico muito espesso, tá? Nessa ilha daqui aconteceu uma coisa diferente. Não tinha sementes, mas tinha muitos insetos. Então, aqui, o tentilhão de bico espesso não foi favorável para ele, grosso, né? Não foi favorável para ele sobreviver. Quem que foi favorável? Para qual tentilhão ou para quais indivíduos foi favorável sobreviver? Aqueles que tinham um bico um pouco mais fino e um pouco mais comprido. Então, esses deixaram descendentes. Então, na próxima geração você tinha mais tentilhões de bico um pouco mais fino e um pouco mais comprido, só que tinha uma variação nessa segunda população e aí, dessa segunda população, quem tinha o bico um pouco mais fino e um pouco mais espesso sobreviveu mais e aí, com o passar de milhares de gerações e milhões de anos, você teve a definição de uma nova espécie aqui que tem esse bico fino e bastante comprido, tá? E essa lógica de alteração que acontece com uma escala de tempo muito grande, e esse vai ser um ponto importante para a gente, ela vai acontecendo e vai definindo a forma dos bicos, onde essa forma dos bicos é importante para a função da alimentação de diferentes geais. Tudo bem? Então, a forma dos organismos ela é moldada ao longo de milhões de anos por processos evolutivos em que as formas corporais mais adaptadas ao estilo de vida de cada espécie são selecionadas, podendo ser, entre aspas, refinadas, que esse refinamento ele acontece ao acaso, como eu tentei explicar para vocês agora no caso da migração das ilhas, tá? Então, a ideia, mais ou menos, é de que a gente teria uma forma ancestral de bico e aí, com o passar do tempo evolutivo, há uma divergência na forma para que eu tenha aqui um bico curto e espesso e aqui um bico um pouco mais longo e fino, tá? Mas isso acontece numa escala evolutiva que é uma escala de milhões de anos, tá? Muitos milhões de anos, que é uma escala evolutiva que eu vou detalhar ela um pouco, mais um pouco para a gente daqui a pouco, ok? Prosseguindo para mais um exemplo que a gente vai ter são os ossos do braço do morcego que são muito bem adaptados para o voo. Então, a gente está vendo aqui um morceguinho de costas e a gente consegue ver aqui os ossos que fazem parte da estrutura da asa do morcego. Aqui, em rosa, ele tem um úmero, aqui em laranja ele vai ter um rádio, ele vai ter aqui em amarelo uma una e aqui ele tem em vermelho as falanges, tá? E ele tem o metacarpo que está aqui em cinza que é uma estrutura que está aqui que a gente não consegue ver aqui nesse detalhe. Tá bom? Então, esses ossos úmero, rádio, una, metacarpo e falange são os ossos que compõem a asa do morcego. E claro, ele também tem uma adaptação de uma pele que cresce bastante aqui para ele poder voar. Ok? Esses ossos são os mesmos ossos do braço humano. Então, vejam só que interessante. A gente também tem úmero, tem rádio, tem una, tem metacarpo e tem falange. Só que o nosso braço ele não está adaptado para voar. ele está adaptado para fazer outras coisas. Então, o que acontece? Durante a embriogênese do morcego e aí, lembra que eu comentei com vocês, esse embriãozinho do morcego aqui, no início, ele não é muito diferente do embrião humano que a gente viu lá dentro das primeiras semanas de vida. com o passar do tempo que a gente consegue ver a diferenciação. Mas aqui, a forma do embrião do morcego é parecida com a forma do embrião humano. Mas o que acontece, então, é que existem informações genéticas que só acontecem aqui no morcego que fazem com que aqui em azul está sendo mostrado o membro posterior, que vai ser a perna, digamos assim, do morcego, e aqui o membro posterior do morcego que é o braço dele, digamos assim. Então, esse membro anterior, ele é programado para se esticar durante o seu crescimento. Então, existem informações genéticas que são depositadas aqui que falam cresça bastante toda a sua estrutura. Então, se eu fosse um feto de um morceguinho, qual era a informação que ia ter aqui? Ia ter para todos os meus dedos crescerem, crescerem muito. Todos os dedos iam crescer. E durante a nossa embriogênese, a gente tem, o morcego tem, o pato também tem, a gente tem uma pele aqui que liga um dedo no outro, tá? O que acontece é que existe uma informação no morcego para que essa pele se mantenha. Ela não só se mantém, como ela cresce mais. Existe uma informação da nossa embriogênese para essa pele acabar, ela morre, ela desaparece, tá? Existem até algumas pessoas que têm um pouquinho de pele aqui, tá? E no pato, como vocês sabem, o pato, por exemplo, no pé do pato, também tem informação para essa pele ela não desaparecer, tá bom? Então, existem informações genéticas próprias que acontecem no desenvolvimento do morcego para que haja um esticamento do que seria, né, os ossos homólogos à nossa mão e a manutenção dessa pele que a gente tem entre os dedos justamente para o morcego poder voar, tá bom? Então, mais uma vez a gente consegue ver que a forma que os membros anteriores do morcego assumem estão relacionadas com a sua função de voo, ok? e aí a gente pode fazer uma pergunta que é uma pergunta didática que é mais ou menos assim, né, só para vocês tentarem entender um raciocínio que eu estou querendo desenvolver. Quanto tempo leva para os morcegos serem capazes de voar? Então, eu estou mostrando aqui para vocês, né, o morcego da ordem do grupo quiróptera que eles voam, inclusive eles têm várias outras adaptações para voo, como por exemplo um radar extremamente desenvolvido, eu não vou entrar nesses detalhes, mas a gente tem aqui um outro bichinho que é do grupo dermóptera que ele não voa, ele até parece, não, mas ele tem aqui umas membranas em volta do braço, né, ligando o braço com a perna, sim, mas o colúrgo ele plana, ele consegue planar, então ele está em cima de uma árvore, aí ele quer ir para um lugar mais abaixo, ir para uma árvore que está mais abaixo, então ele se joga, ele abre os braços e as pernas dele, mas ele não bate asas, ele só consegue planar, tá, e aí ele vai caindo, né, fazendo uma queda controlada, até que ele vai para baixo em algum lugar. Então ele tem uma adaptação parecida com o morcego, mas ele não tem a capacidade de voar, então ele tem uma forma que ainda não está adaptada para voar, eu não sei nem se eu posso dizer ainda, né, pode ser que daqui a 100 milhões de anos os colúrgos voam ou consigam voar como os morcegos, pode ser que não, porque a gente não sabe qual o caminho evolutivo que essa espécie vai ter, mas no momento eles não conseguem voar, tá, então a distância evolutiva que a gente tem entre o último ancestral comum dos colúrgos ou dos morcegos foi cerca de 96 milhões de anos, tá, então em 96 milhões de anos os colúrgos não conseguiram aprender a voar, entre aspas, digamos assim, e os morcegos ficaram plenamente capazes de voar, tá, então a gente pode entender que essa faixa de tempo de 100 milhões de anos é mais ou menos a faixa de tempo necessária para a gente ter muitas dessas alterações que eu coloquei aqui para vocês, então para o ovo de mosquito, de uma espécie ser mais claro do que o ovo de uma espécie de um outro mosquito, né, ser mais escuro, demora uma faixa de tempo que é em torno de 100 milhões de anos, que é o tempo que demora para o bico de uma espécie ficar mais espesso ou mais fino, que é o tempo que demora para uma borboleta se parecer com a outra, tá, então esses processos aonde você tem adaptação da forma para se encaixar numa função, na natureza, levam uma escala de tempo de muitos milhões de anos, ok? E aí, tudo isso que eu estou falando para vocês de adaptações, de migrar de uma ilha e ir para outra, isso tem a ver com processos evolutivos, que é a grande força que dirige os processos da natureza, os processos biológicos, tá, então a evolução, ela vai ser a grande força da natureza, que explica a unidade, ou seja, a semelhança e a pluralidade, ou seja, as diferenças de todos os seres vivos e seus processos biológicos, tá, tudo que a gente tem de parecido com uma bactéria é explicado pela evolução, aí vocês podem dizer assim, pô, mas eu não pareço com uma bactéria, parece sim, você tem um monte de coisas que você parece com uma bactéria, você tem uma membrana plasmática como a bactéria tem, você tem enzimas muito parecidas com as enzimas que uma bactéria tem, você tem o mesmo tipo de material genético, você tem RNA que as bactérias também tem, então, diversos processos bioquínicos fundamentais para qualquer espécie, para qualquer tipo de vida que a gente tem, a gente é muito parecido com uma bactéria, tá? E tudo que a gente tem de diferente de uma levedura ou de um ornitorrinco é por conta também dos processos evolutivos, né, então, tanto levedura quanto ornitorrinco são eucariotos, assim como nós, né, e, claro, tem muitas coisas parecidas que a gente tem com a levedura e o ornitorrinco, mas a gente tem muita coisa diferente, então, eu não posso dizer que a gente é parecido com a levedura, assim como a gente não é parecido com o ornitorrinco, apesar do ornitorrinco ser um mamífero, mas é um mamífero que põe ovo, né, então, ele é um mamífero super diferente, é um mamífero que não tem placenta, então, existem diversas diferenças do ornitorrinco para a gente, mas, ao mesmo tempo que nós somos semelhantes ao ornitorrinco por sermos todos mamíferos, a gente tem um monte de diferença do ornitorrinco, então, tudo que explica as diferenças e as semelhanças que a gente tem com qualquer outra espécie viva, quem explica isso é a evolução, tá, o que nos traz a uma frase extremamente famosa de um geneticista, Teodosos Dobizansky, um geneticista russo, que escreveu um texto muito famoso em 1973 que leva esse título, nada faz sentido na biologia, exceto sobre a luz da evolução, então, a gente só consegue entender os processos biológicos, que são esses processos que acontecem numa escala de centenas de milhares de anos, olhando para o processo evolutivo, que é um processo que acontece ao acaso, a evolução da forma, da função, da fisiologia, do comportamento dos seres vivos, porque os seres vivos, eles podem evoluir em aspectos que vão para além da forma, então você pode ter evolução de processos metabólicos, de processos fisiológicos, de processos de comportamento entre uma espécie e outra, e não necessariamente a forma vai ser muito diferente, apesar de que o que eu coloquei aqui de exemplo para vocês foram alterações de forma, tá, então essas alterações que acontecem, que fazem com que um morcego voe, que os bicos sejam diferentes, são processos que acontecem ao acaso, eles não são intencionais, tá, e depois até, se vocês quiserem, a gente pode tentar conversar um pouco mais sobre isso, tá, os aspectos evolutivos, eles podem ser observados em todas as outras áreas da biologia, então eu faço aqui um comentário breve para as pessoas que gostam de bioquímica, de metabolismo, e de evolução, eu recomendo esse livro, não sei se tem a tradução dele em português, então o nome desse livro é Singularidades, né, Marcos nos Caminhos da Vida, do Christian Deduve, que na verdade é um biólogo, trabalhou muito tempo com biologia celular, ele era um belga, ganhou o prêmio Nobel, porque ele escreveu um Morganella, que eu não lembro agora qual é, mas ele escreveu esse livro que eu achei absolutamente fantástico, porque ele explica os processos bioquímicos e metabólicos de um ponto de vista evolutivo, e aí eu que sou fascinado por evolução, tento estudar tudo através do viés evolutivo, sou professor de bioquímica, quando eu li o livro dele, eu me dei conta de que haviam várias coisas na estrutura de moléculas supostamente que não eram correlacionadas, como coenzimas, NAD, FAD e ATP, ou os RNAs e DNAs, essas moléculas todas elas são muito parecidas se você para para olhar a estrutura delas, e eu nunca consegui entender o porquê disso, quando eu li esse livro do Christian Deduve, fez sentido para mim, então, a própria bioquímica, você olhar, você estudar, você entender a bioquímica por um viés evolutivo, ela se torna muito mais fascinante do que ela já é, a bioquímica é muito interessante, é muito legal, é a base de tudo que a gente faz na biologia num determinado nível e você entender a bioquímica por um viés evolutivo é ainda mais fascinante, tá? Então fica a dica se alguém quiser procurar esse livro, não sei se tem ele em português. Bom, aqui então eu termino com vocês a primeira parte do que eu queria mostrar para vocês, tá? A biologia, o resumo, né? A biologia mostra para a gente que a forma dos seres vivos é importante porque traz funcionalidades que são relacionadas ao estilo de vida de cada animal, tá? e na natureza os processos que fazem uma borboleta se parecer com uma outra borboleta ou um morcego criar asas leva muito tempo, algo como cerca de 100 milhões de anos, tá? 100 milhões de anos entendidos como uma ordem de grandeza, ok? Então aqui, eu termino essa primeira parte do que eu queria mostrar para vocês, essa primeira parte, ela é de propósito mais curta e eu não entro em tantos detalhes da genética, da biologia, tá? Porque o importante para mim dessa primeira parte que é na verdade uma parte mais introdutória é fazer um contraponto para a segunda parte que é onde eu vou falar do olhar humano e dos equívocos humanos aonde eu pretendo me demorar mais, né? Porque a gente vai ver diversos aspectos que eu acho que acabam demorando um pouco mais, tá bom? E aí, então, vamos fazer uma pausa agora, na verdade, antes da pausa, eu vou tirar aqui essa minha câmera, eu vou entrar agora no... Perdão, eu vou entrar agora no... Vou parar de compartilhar aqui minha tela, tá? Vou iniciar aqui minha câmera, pronto, agora eu acho que vocês estão me vendo aqui, né? Pelo YouTube, Larissa, você consegue me ver pelo YouTube? Se você puder só me sinalizar que sim, tá? A gente começou há 50 minutos atrás, então a gente está com o tempo bastante folgado, tá? Eu vi aqui que o Lucas Carneiro, ele fez um comentário aqui, né? Que o Deduva, ele descreveu peroxissomo e lisossomo, muito obrigado, Lucas, pelo comentário, então foi por conta da descrição dessas organelas que são presentes em Eucariotes que o Deduva ganhou o prêmio Nobel, a Camila também, né? Camila Moraes, ela indicou aqui a indicação do livro, né? Obrigado, Camila. E eu queria, então, abrir para perguntas. O que vocês quiserem comentar dessa primeira parte, tá? aqui no chat, podem colocar no chat do YouTube que eu estou vendo aqui no StreamYard, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Fizeram um comentário aqui sobre a lista de presença? A lista de presença, ela foi colocada no início da apresentação, tá? Então, coloquem no chat lá para cima, que vocês vão ter um link do Google Forms para a lista de presença da parte 1, que é essa parte daqui agora. Daqui a pouco, a gente vai fazer um intervalo e aí a gente vai voltar para a segunda parte da apresentação e aí eu vou enviar um segundo link para a lista de presença da segunda parte, tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá, a Camila perguntou se eu já trabalhei, deixa eu exibir aqui. Você já trabalhou com a evolução de alguma biomolécula? Estou fazendo meu trabalho com a evolução de proteínas. Se tiver mais indicações de autores e livros, seria muito interessante. tem sim, tá? Eu vou pegar aqui para você agora e vou colocar aqui um livro e um artigo, tá? Então, eu vou colocar aqui um artigo respondendo a Camila, tá? Bioquímica e evolução, duas disciplinas que precisam uma da outra. E eu vou colocar aqui embaixo a referência completa e aí você pode pegar, você, Camila, ou qualquer outra pessoa podem pegar. Isso, então, é um artigo curto que discute essas coisas, tá? Ele, inclusive, se eu não me engano, esse artigo, ele cita também o Christian Deduve. Não, ele não cita o Christian Deduve. Achei que ele citava, mas ele não cita. Tudo bem. E tem também um livro desse mesmo autor que eu vou pegar aqui a referência agora. E aí você, eu vou colocar o título aqui para você e aí depois você tem como procurar o, essa referência, tá? Desse livro. Tá aqui, né? Então, Cornish Bolden, ele é um autor do artigo e ele é o autor desse livro, tá? Evolução Bioquímica, a busca pela perfeição, tá bom? De nada, Camila. E aí, deixa eu ver aqui outro comentário aqui que foi feito. O Saulo, ele perguntou aqui, gostaria que você discutisse um pouco sobre os conceitos de homologia e analogia. Excelente, Saulo, muito boa a sua pergunta. Os exemplos que você deu sobre morcegos e outros mamíferos explanadores me parecem relacionados ao conceito de analogia. Tá, então, como é que a gente vai definir homologia e analogia? Homologia, se você pergunta para alguém que trabalha com genética, talvez essa pessoa vai ter um conceito diferente para quem trabalha com morfologia ou para quem trabalha com paleontologia, tá? Mas o conceito que eu vou usar aqui de homologia é uma estrutura que possui uma origem comum, tá? E aí, se eu penso do ponto de vista molecular, a homologia, ela vai estar relacionada a um determinado gen que já estava presente numa espécie ancestral, de uma população de uma espécie ancestral, passa-se o tempo essa população se separa, vai dar origem a uma espécie aqui e vai dar uma outra origem a outra espécie aqui, tá? Essa espécie e essa espécie vão continuar mantendo o mesmo gen, porque elas tiveram esse mesmo gen que veio da população ancestral. Então, esse gen que está presente aqui, esse gen que está presente aqui são genes homólogos, tá? Então, o conceito de homologia é algo que surge de uma mesma estrutura ancestral. Então, o que que são estruturas homólogas? Para a gente poder entender esse conceito agora. O braço humano, a asa do morcego e a barbatana da baleia são estruturas homólogas, porque todos eles possuem aquelas mesmas estruturas daqueles ossos que eu coloquei para vocês, tá? Então, barbatana da baleia, braço do humano ou de qualquer primata e a asa do morcego, a parte de cima, são estruturas homólogas. A função é diferente, o aspecto final é diferente, mas são estruturas homólogas que, por quê? Porque o último ancestral comum que é comum a todos esses mamíferos já possuía esses membros que com o passar da separação dos grupos da origem, abraço, barbatana e asa, tá bom? Então, essas são estruturas homólogas. Um exemplo que a gente pode dar de estruturas análogas é a barbatana do golfinho ou da baleia, que são mamíferos, e a barbatana de um tubarão, por exemplo, que é um peixe, é um vertebrado, mas não é um mamífero. Então, se você olha por fora a barbatana do tubarão e a barbatana da baleia, elas são estruturas muito parecidas, mas na hora que você abre é completamente diferente. Na hora que você abre a barbatana da baleia, vai ter aqueles ossos que eu falei pra vocês, a falange, a metacarpo, o número, etc., que é comum a todos os mamíferos. O tubarão não. Ele vai ter vários ossos próprios dos tubarões, mas não vai ter uma estrutura daqueles ossos definidos que são próprios dos mamíferos. Então, esse seria um exemplo de estruturas homólogas. Elas possuem origens distintas, mas elas acabam servindo para a mesma função. E aí, isso é um processo então de analogia, são estruturas análogas. Servem para nadar. Tudo bem? Espero ter conseguido explicar pra você, Saulo. Deixa eu ver aqui alguma outra pergunta que foi colocada aqui. O Saulo, continuando, né? Já que as membranas dos morcegos seriam entre os dedos, as falanges, enquanto os membros de planadores são entre o braço e o corpo, então seria analogia, correto? Não sei. não sei porque não sei te dizer se é um processo análogo ou se é um processo homólogo, tá? Pra eu ter certeza disso, eu precisaria dar uma olhada na literatura, não sei se na literatura existe uma explicação sobre isso, a sua pergunta é muito boa, mas com certeza pra gente ter uma ideia exatamente do que está acontecendo, se é uma estrutura análoga ou se é uma estrutura homóloga, a gente precisaria ver os processos ontológicos, a ontogenia desses organismos, o que é a ontogenia de um organismo? É o vir a ser de um organismo enquanto um indivíduo, então eu tenho um processo ontogenético que aconteceu no útero da minha mãe, né? O morcego, ele teve um processo ontogenético que aconteceu no útero da mãe dele, né? E outra pessoa teve um processo ontogenético que aconteceu no útero da mãe daquela pessoa, tá? Então a ontogenia, ela fala do processo de evolução de cada indivíduo. Então é uma forma que com certeza a gente poderia entender essa sua questão, seria a gente ver o processo de desenvolvimento embrionário do columbo, o processo de desenvolvimento embrionário do morcego e ver se essas estruturas elas já estão presentes, elas acontecem da mesma forma, na mesma etapa, com os mesmos, com os mesmos grupos de células que originam essas estruturas ou não, tá? Espero ter conseguido responder a sua pergunta, ou a forma que a gente poderia responder a sua pergunta, porque eu não tenho a resposta exata para a sua pergunta, tá? Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? De nada, Salvo. Alguém tem mais uma pergunta para fazer? Perguntaram aqui da lista de presença, a lista de presença não, ela foi colocada no início do chat, então olhem lá no começo do chat que tem a a lista de presença, né? A primeira parte. E aí o que que a gente vai fazer então agora? A gente vai fazer uma uma pausa, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou abrir um outro link do YouTube e eu vou colocar aqui então no chat daqui a pouco, daqui a cinco minutos eu vou colocar aqui no chat o link para essa segunda etapa do do vídeo, tá? Do nosso mini curso, eu também vou mandar para vocês por e-mail agora, então a gente vai encerrar essa transmissão ao vivo e a gente vai começar uma outra transmissão ao vivo, ok? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais uma consideração? Ou a gente pode fazer a nossa pausa? bom, tudo bem, então eu vou eu vou sair daqui da transmissão e daqui a pouco eu vou colocar para vocês o vídeo, a transmissão ainda vai ficar acontecendo, tá? Daqui a pouco eu vou colocar para vocês aqui no link do YouTube o nosso vocês podem ir, Camila, só volta daqui a pouquinho, daqui a uns 3 ou 5 minutos porque eu vou colocar aqui o link da segunda parte, tá bom? E aí, agora são 9 e meia da manhã, podemos começar essa segunda parte às 10 horas e a gente vai de 10 horas até meio-dia, tá? Como eu falei, essa segunda parte ela vai ser uma parte um pouco mais extensa, tá bom? Então, esperem só um pouquinho que eu vou colocar aqui para vocês o link da segunda parte, já vou colocar para vocês aqui em breve. e aí, 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 e aí,